Orar, eu só confio no Senhor, que não vai faltar, posso confiar, posso confiar. Eu amo o céu, Cristo vai me dar, só te darei o desejo, Deus vai faltar, eu só confio no Senhor, que não vai faltar. Eu só confio no Senhor, que não vai faltar, eu só confio no Senhor, que não vai faltar. Eu só confio no Senhor, que não vai faltar. Eu só confio no Senhor, que não vai faltar. É a nossa mais jovem. Aleluia. 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 Aleluia.